E aí pessoal, beleza? Fábio Santos mais uma vez aqui com vocês. Pessoal, o André Drum Alves, meu grande amigo aqui do canal, ele vai trazer um recado muito importante pra você. Chega aí André. André? André? E aí galera, firmeza? André Drum na área. Tudo bem Fabião? Beleza André? É o seguinte, toda brincadeira, mas é o momento agora da gente ajudar os amigos. André, vou mais pra cá um pouquinho, só pra você ficar mais claro aqui, pro pessoal ver você. É isso aí, já básico eu sou claro. Ah, é, tu é branquelo, né? André, manda aquele recadão especial pra pessoal aí. Galera, é o seguinte, tô juntamente aqui com meu amigo Fábio Santos Variedades. Galera, ele tá sem postar vídeo, tá mesmo, né? Mas não é culpa dele, galera. Ele tá com problema, é triste, eu sei. Lamentamos por isso. Mas tudo tem um porquê. Ele tá sem o PC dele, tá sem o note dele, então ele tá sem como produzir nada. Então assim, vou pedir pra vocês todos, todos, todos que são do canal dele, mande, mande todos os vídeos que vocês querem produzir pra ajudar o canal dele. Porque aí vocês mandam os seus vídeos, eles vão divulgar o canal, o canal dele cresce e de vocês também. Beleza? Então é o seguinte, manda o vídeo e tamo junto, galera. É isso aí. Segue a dica do André Drom Alves e tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.